Chá, chá-lá-lá Chá, chá-lá-lá-lá Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motins, perdi a cabeça Esqueça Raia, raia Oh, no Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas, motins, perdi Minha cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Gar awarded oㄤ Raia E a na rápida Tha não ia Toa próxima vez eu me mandou Melhor me mandou Na próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Chá las o arras Chá las o arras Chá las o arras Chá las o arras SureKsi Obrigada.